O Zé Luiz tinha uma vida sossegada, ele ia do trabalho para a casa da namorada, ele tinha família, turma e amigos que contemplavam a sua jornada. Porém, hoje ele é humano invisível, humano invisível, humano invisível. Como era rotineiro, ele acordou, tomou um banho, seguiu seu destino, como todo mundo faz. Desde criança aprendemos na escola, quem parte não volta nunca mais. Humano invisível, humano invisível, humano invisível. Como não era esperado, a coisa programada, na hora do almoço ele foi surpreendido, pelo seu avô já falecido. Agora ele estende a mão, humano invisível. É a vida, não é a vida, não é a vida, não é a vida, não é a sociedade invisível. Acreditei, o mundo que é possível, não é a vida, não é a vida, não é a vida. Reencontrava, reencontrava seus amigos, angustiado pela volta esperada. Humano invisível, é a vida, não é a vida, não é a vida, não é a vida, sociedade invisível. Acreditei, o mundo que é possível, não é a vida. O sorrentado começou a vagar, não entendia sua mãe e seu pai a chorar. Ele via o seu irmão, mas que saudades que dá. Ele tinha que sentir para poder entender. O mundo invisível, acreditei, o mundo invisível, acreditei, o mundo invisível, acreditei, Zé Luiz invisível. Observando o momento, quando a família separava suas roupas do velório, ele não entendia o desespero, o desespero daqueles que ele amava, pois ele ainda respirava. Humano invisível, é a vida, humano invisível, é a vida, humano invisível, é a vida, humano invisível. Apegado com a situação, ele ajudou as pessoas a carregarem seu caixão. E no meio do equilíbrio, com a razão, ele sacou a grande ilusão. Humano invisível, é a vida, humano invisível, é a vida, humano invisível, é a vida, humano invisível. Zé Luiz em outra realidade, assiste seus parentes que ele ama de verdade. Com o coração aliviado, ele lembra o que Jesus pregava. Para enxergar o reino de Deus, terás que nascer de novo, terás o retorno, a reencarnação. Humano invisível, é a vida, humano invisível, é a vida. Humano invisível, é a vida. Zé Luiz invisível, é a vida. La, 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 la Humano Invisível, é a vida. Humano Invisível, é a vida. Humano Invisível, é a vida. Zé Luiz Ovisível voltou. Humano Invisível.